Hoje, completa uma semana que o Counter-Strike 2 foi lançado. E até o momento, apenas um mapa está disponível no jogo. No caso, o mapa da Dust 2. E embora seja exatamente a mesma Dust 2 que conhecemos no CSGO, o novo motor gráfico trouxe algumas novas possibilidades de baratos que não existiam anteriormente no Counter-Strike Global Offensive. Pelo menos, eu não me lembro de ninguém fazendo isso daqui. Eu tentei já, mas não consegui não. Deu erro. Chupa! 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 Mano, o que é isso, cara? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Showroom 337, rapaziada. Hoje, alguns varados no topês presentes na Dust 2 do novo Counter-Strike. Mano, de verdade, como o CS2 deixou algumas skins bonitas, cara. Deu um ligue nessa Fire Em Ice. Muito show, cara. Nossa Senhora. Essa faca é minha, porém, a conta não. Eu tô na conta de um amigo que tem várias skins inventários e teve a sorte de ter acesso ao CS2. Eu passei aqui pra ele, só pra, né, ver. Essa minha baionetinha, fogo e gelo. Tava com muita curiosidade pra ver como ela ficaria no CS2. E passei também essa Alpe Medusa com adesivo dourado do Fallen. Cês tão ligados, né? Essa Alpezinha, eu vou estar sorteando pra um de vocês que utilizaram o cupom DOG no QDROP. Então, utilizou o cupom DOG, preenche o formulário que tá na descrição. Esse sorteio irá acontecer em poucos dias, então corra. O QDROP, pra quem não sabe, é um site comprovadamente justo de abertura de caixas. Com o meu cupom, além dos 10% de bônus, você concorre a um sorteio de várias e várias skins, incluindo essa AWP Medusa, que, de verdade, no Source 2 tá espetacular. Tá demais. Mas as skins não são o assunto do vídeo de hoje. Hoje, eu quero falar... Sobre isso daqui. Varados extremamente insanos na Dust 2. Eu não sei até que ponto esses varados deveriam existir. Fato é que estão funcionando. Se são varados novos ou bugs, ou seja, se serão corrigidos e deixaram de existir, só o tempo dirá. Eu acho que alguns sim, outros não. Ou seja, é provável que algum desses varados fique permanente no CS2. Começando aqui por um que é muito fácil e muito provável. Vamos supor que você seja um CT, dando um retake pro bombear. A bomba foi plantada para a varanda. Porém, é bem provável que tenha algum terrezinho escondido no RKZ. Você, inclusive, pode pegar essa informação, dando um pulinho. Viu ali? Um maroto. Não pula de novo, porque ele já vai estar de olho e você pode tomar uma bala. Dá um pulo pra pegar a informação. Viu o que tem? Trava aqui, nessa parede. Viu nessa mancha grande? Então, aqui na direita, você vai encontrar essa manchinha bem pequenininha. Achou essa manchinha? Pronto. Agora é só subir um pouquinho e atirar. Pronto. Simples. O pixel é muito bom. Mesmo que não mate de primeira, e eu juro que eu fiquei um tempão buscando um pixel que pegasse a GS. Enfim. Faça esse que eu ensinei. Ele dá muito dano. Ele pode não parecer tão forte, porque ele não mata com um tiro só. Porém, cada tiro dá muito dano. Então pode ser medo, porque esse pixel aqui é muito preciso. Ele dá muito certo. E dando dois disparos rápidos seguidos, o inimigo não vai conseguir escapar. Pegou o pixel. Um. Dois. Não tem erro. O próximo varado é quase que exclusivo para CTs. Com fundo dominado, e se você não domina o fundo jogando de CT, você tá jogando errado. Você vai encostar aqui nessa parede, porque você sabe que é muito provável ter um TR nessa posição, marcando um possível avanço do CT no fundo. Eu mesmo gosto de jogar aqui, nessa posição, ou encostado. Mas o correto é nunca você ficar encostado no ângulo de 90 graus. Então, os TRs que estão marcando o fundo, normalmente ficam nessa posição. Com fundo dominado, o CT, que estiver de alto ou de teco-teco, só tem uma obrigação. Encostar aqui no fundo, travar. Agachar. E aí, mano, ficar atirando. Ficar atirando aqui no encontro dos tijolos. Onde, precisamente, não sabemos. Porque o TR, naquela região, pode estar em várias posições diferentes. Então, arrisca. Atira. Que mora pega. Apenas atire. Apenas atire, mais nada. Mas com toda certeza, os varados que mais impressionam, que na minha opinião, são os mais úteis, são os varados que pegam um TR passando varanda. Ou um CT, dando retake, não sabemos. De verdade. Esses varados da varanda estão muito fortes e são fáceis de você conseguir. Porque durante a partida, a varanda é um lugar que tem um fluxo muito alto de TR passando. Para começar, por esse daqui, que é com certeza o mais forte. Você sobe nessa caixa, trava aqui, ó, nessas duas madeiras. E aí, você tem essa madeira. Essa madeira tem três pontos, três pontinhos. Qual dos três é o pixel certo para você atirar? Bem, na verdade, não tem um pixel certo. Você apenas tem que atirar. Até porque, pensem comigo, o TR passando varanda, rapaziada, ele pode estar em várias posições. Ele pode passar mais para a esquerda, mais para o meio, mais para a direita. Aqui na frente, então, o espaço é muito maior. Ele pode estar aqui, ele pode estar aqui, aqui, ele pode estar encostado, marcando. Enfim, existem várias possibilidades. Porém, no final, não é um espaço muito grande. Então, é fácil de acertar. Se você tem informação que tem varanda, arrisca, cara. Arrisca que vai dar bom. Então, vamos supor que tem um três. Três TRs em diferentes posições. Você está aqui no meio e vê que os caras desmocam varanda. Mano, não parte tempo. Já corre para cá. Avisa o time antes que pode passar varanda, óbvio. Sobe na caixa, trava na madeira, crava aqui nessa primeira manchinha, abaixa um pouco e tome. Vai. Uma hora pega. E pega mesmo. O pistol da esquerda pega? Pega também. Pode tirar. Estou falando. E o último aqui. Pega. Pega. E pega muito. Pega. Pega. Ah, só funciona de ALP. De M4 e um Vara, por exemplo. Quem disse que não? Só atirar, amigão. Só atirar. E assim, você não necessariamente precisa estar travado aqui nessa madeira. Eu acho que travado na madeira, você está em uma posição um pouco mais favorável. Os tiros pegam mais. Porém, você pode estar só aqui em cima, mano. Está na pressa, não tem tempo de ficar travando. Só sobe e atira, tá ligado? Uma hora vai pegar. Tem que arriscar porque é aquela frase, mano. Quem não arrisca, não petisca. Isso aqui está muito AP, cara. Está muito AP. Vamos supor que você está dando o replay para A. E quando você está mais ou menos aqui, você escuta de um amigo que os fernes estão passando varanda. Se o tempo está curto, nem parte tempo subindo aqui na caixa. Já vem aqui nessa madeira. Mas cachorro, onde que eu atiro em específico? Vou explicar. Você vai encostar na madeira. E aí, você vai pegar o finalzinho aqui da caixa. E vai usar como base de altura para o posicionamento da sua mira. Então, pegou aqui a altura da caixa. Vem para a esquerda. E, mano, é só atirar aqui. Mete um spray. Tem que arriscar. Quem não arrisca, não petisca. Eu já peguei um. Estou falando. Enfim, tem que arriscar, mano. O importante é você acertar a altura. E para acertar a altura é muito simples. Vira mais ou menos aqui. Tem que ir para o lado. E aí, você atira. Pronto. Acabou. É isso. E para complicar ainda mais a vida dos terres que passam varanda. O cara que está na B, quando ele escuta a caixa que vai ser para A. E que os terres estão passando pela varanda. Mano, ele já consegue daqui ajudar os companheiros. Como? Virando naquela janelinha ali, aquela janelinha vara. E vara muito. Isso é inacreditável, tá ligado? Isso daqui já chega a ser até um pouco imoral. Daqui é um pouco mais difícil, mas ainda assim pega. O importante é você não errar o timing dos caras passando varanda. Aqui no caso, você não vai pegar os terres que estão nessa região. Você vai pegar os terres que já passaram varanda e estão aqui na escadinha. Atirando daqui, antes de passar pelo buraco é um pouco mais difícil. Se você desce e trava nessa posição, é mais fácil acertar. Vocês vão ver aqui, ó. Um. Dois. E a varanda realmente não escapa por nada, rapaziada. Porque até do fundo você consegue varar a varanda. Juro. E dessa vez, vocês vão pegar os terres que não estão nem na escada, nem aqui no L. Você vai pegar esses terres aqui. Só que para isso, na hora de dominar o fundo, você precisa que seu amigo te dê um pezinho aqui. Para você subir nessa região. E aí eu aconselho, mano, que você, tipo, já deixe limpado aqui essa região da casinha. Ou então, joga mais louco. O terres não vai furar. Quer dizer, bem provável que não. E aí, você vai travar aqui, ó, no cantinho dessa lixeira. E vai atirar embaixo dessa mancha azul. Pronto. É muito simples. Eu tô falando. É muito fácil. Isso daqui eu já acho que não deveria existir, ó. Matei dois. Como assim? Ô, dog. Manda um varanda aí para ajudar os terres também. Ok. Serve esse? Ele vai pegar esse CT que tá aqui nessa região do carro. Para funcionar, você precisa subir aqui na caixa gorda. Óbvio, para você subir com segurança. O ideal é que essa região esteja desmocada. Essa região por completo, né, esteja dominada. Uma molotov ali ajuda também. Enfim. Você vai equilibrando aqui no canto da caixa gorda, no seu limite. E qual que é o limite? Essa mancha branca aqui, ó. Essa daqui. Colocou a mira aqui? Você vai agachar e mirar embaixo do detalhe desse pilar. E aí você vai atirar, mano. Nesse tempo, seus amigos já podem entrar aqui no escuro. Quando aquele cara morrer, eles estouram com tudo. Vai ter no máximo só mais um cara B. E isso se tiver, enfim. O corpo do cara vai estar aqui. Sumiu. Esse varado do carro, rapaziada, vai pegar o CT que estiver encostado na parede. Seja aqui, um pouco mais pra cá ou um pouco mais pra cá. O que é comum? O mais comum é ele ficar aqui, ó. Aqui, sambando. O importante é ele estar encostado nessa parede. E é bem como essa poção. Normalmente ele não fica muito aqui porque ele fica travado pra direita. Então ele encosta pra poder, tipo, ter essa movimentação. Pra direita, né, pra abrir um pouco mais. Ou, enfim, ir pra esquerda pra fechar um pouco. Por isso que esse varado é bem provável. E mesmo que você não mate de primeira, se você acertar o tiro, algum TR que esteja no escuro vai escutar. E ele vai ter já informação, ó. Tem um cara naquela posição. Vale a pena arriscar. Pra finalizar, vou quebrar um pouco mais esse vídeo. Mais um varado pro TR. E agora, no caso, um varado pra impedir o CT de defusar sem ter que dar a cara. E isso vai acontecer aqui na B. Bem, pra começar, você tem que plantar a bomba nessa posição. Planta aqui. É uma região bem apertadinha. Depois de plantar, você vem se esconder aqui no altar. Você pode ficar, né, dando um close aqui no escuro. Se você escutar e perceber que o CT tá vindo pelo buraco ou pela porta, aí você fecha. Você fecha, fica escondidinho, né. Vem aqui pra essa posição. E aí, ele vai clicar. Ele vai clicar pra você aparecer. Você vai ficar quietinho. Esperando ele clicar. Quando ele clicar, você vai pegar aqui. Vira na maçaneta. Sobe um pouco. Vem aqui pra direita. Aqui, ó. E atira. Só atira nessa região. E ele vai tomar, mano. Ele não vai entender nada. Se um ficar na frente do outro pra segurar os tiros, também não vai adiantar. Você vai matar os três, se tiver três. Enfim, vale a pena tentar. Vale a pena arriscar. Vale a pena ter esse conhecimento. Vale a pena também se inscrever no canal. Porque aqui tem todos os dias dois vídeos novos sobre CS2. Então, se você curte esse jogo, se você curte esse tipo de conteúdo, deixa o like. Se inscreva no meu show e bateu no meu de inscritos. Falta pouco. Tamo junto. Valeu. Eu, Rinho, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal 4x1337. Fá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.